Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo, pra você voltar, esqueça, se te magoer, só você amei, e sempre vou amar. Amor, só você eu quero, meu grande amor te espero, meu amor é demais, meu amor é demais, dia e noite só penso em você, Tentei te esquecer e não fui capaz, meu amor é demais, meu amor é demais, dia e noite só penso em você, Tentei te esquecer e não fui capaz. Tentei te esquecer e não fui capaz. Lá do barreiro, hora de mofar. Esqueça, se te magoer, só você amei, e sempre vou amar. Amor, só você eu quero, meu grande amor te espero, meu amor te peço, não me deixe assim. Meu amor é demais, meu amor é demais, dia e noite só penso em você, Tentei te esquecer e não fui capaz. Meu amor é demais, meu amor é demais, meu amor é demais, dia e noite só penso em você, Tentei te esquecer e não fui capaz. 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 Olha o capilé do Bengola Olha o reino e a rainha Equipe sem noção Olha a primeira parte do Jó de Saudades Já pronto aí o CD ao vivo, hein? Na mão do maluquino ou aqui com a Cis Vamos lá! Senta aqui, meu bem Márcio Polidor e a loira digital Senta aqui, meu bem O som do amor Me aceite como eu sou Senta aqui, meu bem Vem me falar de amor Senta aqui, meu bem Me aceite como eu sou Meu pensamento, a coisa é bonita Mas na realidade, tudo não passa de nos anjo Amiga Ruth, o Marcelo Junto com o nosso amigo Bia com a gente aí Bora, Bia! Alô, Sarlene! Eu pergunto a mim mesmo Onde foi que eu deixei a metade Senta aqui, meu bem? Senta aqui, meu bem Senta aqui, meu bem Vem me falar de amor E, meu bem Me aceite como eu sou Master CD, o seu canal de música no YouTube Você nunca imaginou Que eu pudesse me deixar Cantei a canção O Marcelo que veio lá de São Paulo Deu matar a saudade do melhor A melhor aparelhagem do Pará de Saudade, hein? Amiga Marcela, junto com seus amigos O Diego Costa E o DJ Diego Andrade Eles lançaram lá de São Paulo Vieram aqui com a gente curtir E matar a saudade do Sinal Valeu, obrigado, Marcelo Quero você numa transação de amor Chega de tantas fantasias Vem dançar Cola teu rosto junto ao meu pra beijar Junta teu corpo junto ao meu para amar Mas não contive minha emoção Quero você numa transação de amor Amor, te vem cá, meu filho Chega de tantas fantasias Vem dançar Cola teu rosto junto ao meu pra beijar Junta teu corpo junto ao meu para amar Dá-lhe baleia da equipe Quebra-mesa, o top da mídia Sozinho no quarto E lá fora a chuva que cai Eu fico pensando Nos momentos que não voltam mais No peito do fogo O amor precisando sair Nas mãos um nervoso E o choro querendo explodir Por isso eu lhe peço que tenha dispensa Amiga Marcela de São Paulo com a gente Olha toda a galera, o Marcelo Lá fora é tão frio, é triste a noite Marcela de São Paulo que veio matar a saudade aqui Do melhor aparelhagem do Pará Amiga Marcela já curtindo as suas férias Aqui no chão da mão Vamos lá, Marcela As coisas passadas Os bons caminhos que tive que andar Na triste saudade que fere e mata Naquele abraço que eu não pude dar E nos traveseiros Seu perfume gostoso ainda sinto E na cabeceira Sua foto corrida As lágrimas que nascem Sem que eu possa ao menos demitar Eu rolo na cama Sem saber que você vai voltar Abraço aos seguidores da saudade com a gente Por isso eu lhe peço que tenha depressa Me aperte, me abrace, não fale, deixa Lá fora é tão frio e é triste a noite Aqui eu não posso sem você ficar Panema de Alteiro já entupido Tá lotado As coisas passadas Dos bons caminhos que tive que andar Na triste saudade que fere e mata Olha a família vira copo da cabanagem Tá aqui com o Michel, obrigado Eu vou tentar esquecer Aquele amor que eu perdi Olha o barão vermelho Olha o jacaré Aquela dor que eu sofri É da soledade Quando eu mais precisava do teu amor Quando eu mais precisava do teu calor Você não entendeu a minha paixão Cortou em pedaços meu coração Hoje o que sente só sem ninguém Amigo Ledo Carroceiro Baraledo É meu bem Eu já te esqueci Eu já sou o meu amor Olha esse pássaro noturno Os seguidores do Sineiral jogam a gente Valeu O que eu nunca quis Eu vou tentar esquecer Aquele amor que eu perdi Eu vou tentar devolver Aquela dor que eu sofri Quando eu mais precisava do teu amor Quando eu mais precisava do teu calor Você não entendeu a minha paixão Cortou em pedaços meu coração Hoje o que sente só sem ninguém Me preocupa Matando a saudade Da saudade Eu já te esqueci Eu já te esqueci Alô, varejeira Com aquele amor Que eu nunca quis Dá-lhe, Michel! Dá-lhe, Michel! Dá-lhe, Michel! Dá-lhe, Michel! Dá-lhe, Michel! Dá-lhe, Michel!